Olá pessoal, eu sou a professora Kerly Dayana e vim aqui falar um pouco do nosso aplicativo resultante de um projeto que foi financiado pelo CNPT, que é o projeto modelo preditor, desenvolveu um modelo preditor de risco para a violência doméstica contra a mulher. E esse modelo ficou pronto e o produto dele foi um aplicativo chamado VC Mulher, que está disponível e ele mensura o risco da mulher estar sofrendo violência. Então o profissional de saúde que atender essa mulher durante a anamnese vai preencher um questionário que está no aplicativo e a partir desse questionário ele vai ter um score, ele vai ter um risco médio, baixo ou alto daquela mulher que está sofrendo violência doméstica. E isso vai fazer com que a tomada de decisão acerca de políticas públicas possam ser capazes de enfrentar o fenômeno da violência. Então é um aplicativo moderno disponibilizado gratuitamente aos gestores e que vai qualificar os profissionais de atenção básica e empoderar essas mulheres. No site também tem delegacias de João Pessoa, cartilhas sobre violência, a lei Maria da Penha, então tudo isso disponibilizado para fortalecer esse cuidado em relação às mulheres em situação de violência doméstica.